No Brasil, ter um nome sujo significa que o cadastro de pessoa física está restrito ao crédito. Com o CPF negativo, a pessoa passa a ter certas limitações na hora de comprar e adquirir produtos, imóveis e até um financiamento junto ao banco. Geralmente, a empresa envia um aviso de dívida para as entidades de proteção ao crédito, que entram em contato com o responsável pela pendência, alertando sobre a situação. Existem três principais órgãos de proteção ao crédito no país. O Serasa, o SPC Brasil e o Boa Vista SCPC. Cada um deles é responsável por empresas diferentes, então é possível que esteja regular em um e negativo em outro. Por isso, é importante a conferência. A conferência no Serasa pode ser feita pelo telefone 0800 591 1222 ou pelo site serasa.com.br e também pelo aplicativo para celular. A conferência no Boa Vista SCPC pode ser feita através do site consumidorpositivo.com.br ou pelo aplicativo para celular. E no SPC Brasil, você pode conferir pelo site spcbrasil.org.br ou ainda pelo aplicativo para celular. www.sorasa.com.br E no SPC Brasil, você pode conferir pelo site O SPC Brasil e o aplicativo para celular. E no SPC Brasil.